Olá, boa tarde para você. Eu sou Roberto Camargo e aqui começa mais uma edição do Governo Agora. Um espaço para mostrar a investidores nacionais e estrangeiros as oportunidades brasileiras que podem gerar emprego e renda. É o Fórum de Investimentos Brasil 2019, que foi aberto hoje pelo presidente Bolsonaro em São Paulo. Diretores executivos de grandes empresas de 64 países participam do evento este ano. São mais de 2.200 inscritos, interessados em conhecer as opções de negócios em setores como infraestrutura, energia, agronegócios e inovação. E ouviram do presidente Jair Bolsonaro a garantia de que o Brasil é hoje um lugar confiável para se investir. Temos tudo para ser aquela nação do sonho de todos nós. E nós queremos repartir isso com vocês, com os senhores que estão aqui acreditando no Brasil. Nós respeitamos contratos, a confiança, a responsabilidade, a retaguarda jurídica, a garantia está acima de tudo para nós. E dessa forma é que nós queremos cativá-los. Os números estão aí. Estou aqui porque acredito em vocês. Vocês estão aqui porque acreditam no Brasil. Meu muito obrigado a todos vocês, obrigado pela confiança e pela maneira como se dirige ao nosso governo, pelo respeito que temos pelos senhores, que os nossos ministros também têm pelos senhores, porque nós queremos um Brasil melhor para todos. E o mundo estará muito melhor se o Brasil também melhorar. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, reforçou a mensagem de que o país está indo na direção certa com um crescimento consistente e sustentável. O crescimento que está começando agora é um crescimento sustentável, saudável, não é uma bolha estimulada, não é um voo da galinha estimulada artificialmente por governos. É a primeira vez que a inflação desce com o crescimento econômico reacelerando nos últimos 30 anos. Estamos com as inflações mais baixas desse período. No momento em que o mundo sincronizadamente desacelera o crescimento, indo para uma clínica de reabilitação pelos excessos recentes, o Brasil é o contrário, está saindo da clínica de reabilitação e oferece um novo horizonte de pesquisas na área de minério, energia, petróleo, gás e serão muito bem recebidos aqui nessa celebração inicial que é o nosso fórum de investimentos. E o volume de vendas do comércio varejista brasileiro cresceu 0,1% na passagem de julho para agosto. De acordo com a pesquisa mensal de comércio, divulgada hoje pelo IBGE, essa foi a terceira alta consecutiva do indicador, que acumula um crescimento de 1,2% no período. Alguns dos segmentos pesquisados que tiveram alta foram produtos alimentícios, bebidas, fumo e artigos de uso pessoal e doméstico. Já os que tiveram queda foram os combustíveis, vestuário, calçados, móveis e eletrodomésticos. O governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Nos vemos na próxima edição. Até lá.